Olá vocês conectados aqui no 100% Motor, tudo bem? Eu sou o Gabriel e venho trazendo mais um vídeo informativo para vocês E dessa semana traremos o vídeo falando sobre os carros mais econômicos do mercado Tendo em vista que no passado trouxemos os carros mais gastões E para começar vale ressaltar Todas as medidas serão feitas em gasolina E em décimo lugar temos o Ford K-Sedan O Ford K-Sedan que tem um consumo na cidade de 13,3 km por litro E o consumo dele na estrada é de 15,6 Em nono lugar temos o Chará dele Que é o Ford K, só que desta vez o Rett Tem um consumo na cidade de 13,3 km E o consumo na estrada, incríveis, 15,6 Em oitavo lugar temos o Fiat Argo Que tem um consumo na cidade de 14,2 km E o consumo na estrada de 14,5 km Em sétimo lugar temos o Peugeot 208 O consumo dele na cidade é de 13,9 km E o consumo na estrada 15,5 km Em sexto lugar temos o Volkswagen Up Consumo na cidade de 14,1 km E o consumo na estrada é de 16,6 km Em quinto lugar temos o Fiat Mobi Drive O consumo dele na cidade é de 13,8 km por litro E o consumo na estrada já faz 16,4 km Em quarto lugar temos o Chevrolet Onix Hatch O consumo dele na cidade faz 13,9 km E o consumo na estrada 16,7 km Em terceiro lugar temos o Renault Kwid O consumo dele na cidade faz 14,9 km E já na estrada 15,6 km Em segundo lugar temos o Toyota Corolla Que o consumo dele na cidade é de 16,3 km E o consumo na estrada já passa a 14,5 km Em primeiríssimo lugar temos o Chevrolet Onix Plus O consumo dele na cidade é de 14,3 km E o consumo na estrada faz incríveis 17,7 km por litro Bom, você que acompanhou o vídeo até aqui Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares Para soltarmos logo o especial de 6 mil inscritos Já está no forno Então até a próxima Até o próximo vídeo E claro, não esqueçam de deixar dicas para vídeo Até a próxima Fui